Olá, aqui quem fala é o profeta Samuel Felipe e eu quero neste momento orar com você, eu quero orar por você, sim, orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelas suas finanças, orar pelo teu coração, mas para que verdadeiramente esta oração tenha o resultado que você precisa, que você deseja, é necessário você abrir o seu coração e abrir completamente o seu coração, sim, abra o seu coração entendendo que o nosso Deus pode todas as coisas, não tão somente o nosso Deus pode todas as coisas como Ele Ele sabe de todas as coisas, ou seja, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está talvez chorando em seu coração, clamando por ajuda, alguém poderia dizer, mas se Deus sabe, por que Ele não faz? Deus, a resposta na verdade é muito simples, Deus não invade a vida de ninguém, Ele nos dá a liberdade de escolhermos se queremos de fato recorrer a Ele ou se queremos recorrer a qualquer outra coisa, Deus nos dá essa liberdade, que você use essa liberdade agora para escolher, para decidir, clamar a Ele junto comigo, vamos orar? Abra o seu coração, porque Deus já está operando, Pai Santo, Pai querido, eu oro em um nome de Jesus Cristo de Nazaré, te agradecendo, meu Deus, em primeiro lugar pela oportunidade que eu tenho de orar, por meus irmãos, por minhas irmãs, por esses homens e mulheres que agora estão diante do Teu altar, diante da Tua gloriosa presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra deixa, deixa muito claro, a Tua palavra nos deixa claro, que aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, e aquele que bate, a porta se abre, Senhor, nós Te buscamos agora, eu Te busco a Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sim, eu Te busco, Senhor, na expectativa de que todas as centenas e milhares de pessoas, que ouvirem esta oração, que orarem junto comigo esta oração, estarão recebendo, meu Deus, absolutamente tudo aquilo que precisam, por isso eu Te agradeço a Deus Todo-Poderoso, sim, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que chama a existência as coisas que não existem, eu Te agradeço, meu Deus e meu Pai, porque eu sei que neste exato momento pessoas começam a ser tocadas por Ti, Senhor, eu Te peço, toca agora cada coração, cada homem, cada mulher que talvez se achegou a este momento de oração, talvez com o Seu coração cheio de dores, cheio de sofrimentos, meu Deus, muito obrigado, porque no momento em que começamos a orar, o Senhor já começou a trabalhar, e a Tua palavra diz em Isaías, no capítulo 41, porque eu, o Senhor, Teu Deus, Te tomo pela Tua mão direita e Te digo, não temas que eu Te ajudo, Senhor, obrigado, porque a partir deste momento, o Senhor está tomando cada uma dessas minhas ovelhas queridas, o Senhor está tomando cada um desses homens e mulheres, literalmente pela mão de cada um deles, e o Senhor os conduzirá em vitória, sim, meu Deus, o Senhor os conduzirá em vitória, independentemente do tipo de situação, da proporção do problema que este homem, esta mulher ou esta família estejam vivendo, o Senhor, obrigado, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer, na verdade, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou até mesmo imaginar, através do Teu poder que opera agora, em cada um de nós, e sim agora, através desta oração, Senhor, eu Te apresento cada um destes homens, cada uma dessas mulheres, clamando a Ti agora, Deus majestoso, tira, meu Deus, a dor do coração desta mulher, Pai, tira, meu Deus, a dor do coração deste homem, Pai, meu Deus, socorre agora as famílias, Senhor, eu oro, meu Deus, eu oro pelas famílias, Senhor, meu Deus, que todo o espírito de contenda caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo o espírito de contenda, de brigas, de discórdias, que tudo isso caia por terra agora, no nome de Jesus, meu Deus, que a Tua paz, sim, a Tua doce paz, porque Tu, ó Senhor, Tu és o príncipe da paz, que a Tua paz invada agora cada casa, cada lar, talvez essa pessoa, meu Deus, que participa desta oração agora, do Seu local de trabalho, talvez pessoas participando agora em um leito de hospital, Senhor, que cada uma dessas vidas seja alcançada agora, pela Tua paz, sim, a paz que excede todo entendimento, visita-nos com a Tua paz, Senhor, visita cada casa, cada lar, com a Tua paz, a Tua doce paz, meu Deus, eu também Te peço, Senhor, visita cada casa, cada lar, cada coração, com a Tua esperança, meu Deus, faz brotar esperança nos corações, quantas pessoas talvez chegaram até este momento de oração aqui com seus corações despedaçados, talvez sem mais nenhuma expectativa de algo melhor, meu Deus, que a certeza, a convicção que o Senhor tem colocado em minha vida, em meu coração, que isso seja agora passado para cada uma dessas minhas ovelhas queridas, e que esta certeza que o Senhor tem colocado no meu coração, a convicção, meu Deus, de que sim, o melhor de Deus ainda está por vir, alguém pode dizer, mas o melhor de Deus já veio, que foi Jesus, e eu lhe pergunto, poderia usar muitos argumentos agora, para dizer que não é assim, mas mesmo que alguém viesse a insistir, dizendo, o melhor de Deus já veio, eu digo, sim, Jesus, já veio, mas nunca esqueçamos, que esse mesmo Jesus, ele está voltando, e a sua volta será muito maior, muito melhor, muito mais poderosa ainda, ou seja, o melhor de Deus ainda está por vir, e eu creio, meu Deus e meu Pai, que não tão somente na volta de Jesus, o melhor da Tua parte, Senhor, ainda está por vir, eu creio, Senhor, que o Senhor tem todos os dias coisas melhores para dar aos Teus filhos, eu creio de todo o meu coração, e eu tenho vivido isto na minha vida, meu Deus, sim, meu Deus, eu tenho vivido isto na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, meu Deus, eu profetizo sobre cada uma dessas vidas que estão agora aqui comigo, eu declaro, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, meu Deus e meu Pai, não permita que os corações percam a esperança, a expectativa de um novo amanhã, meu Deus, eu repreendo todo o espírito imundo que tem tentado desmotivar o Teu povo, sim, meu Deus, eu repreendo todo o espírito imundo que tem tentado tirar o foco do Teu povo, pessoas que começam a orar, que começam a jejuar, que começam a buscar a Tua face, mas simplesmente, simplesmente param no meio do caminho, outros é pior ainda, não param no meio do caminho, mas alguns desses começam muito bem, e já nas primeiras adversidades, nos primeiros obstáculos, todos, às vezes, desistem por completo, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, para que todo o desânimo caia por terra, todo o desânimo caia por terra, sim, porque a Tua Palavra diz, a Tua Palavra diz que se nós não desanimarmos, nós seremos tremendamente abençoados, sim, a Tua Palavra diz, e não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, de fazer aquilo que é certo, porque há Seu tempo, ou seja, no tempo perfeito, no Teu tempo, Deus, e não nos cansemos de fazer o bem, de fazer aquilo que é certo, porque no tempo certo, no tempo ideal, aleluia, oh meu Deus, obrigado, porque nós vamos colher, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a Seu tempo, sei, faremos, ou seja, colheremos, porém colheremos, se não desanimarmos, por isso eu reprendo todo o desânimo, toda a frieza espiritual, todo o bloqueio mental, todo o bloqueio espiritual, toda a cegueira espiritual, eu quebro agora em nome de Jesus, e já aproveito esta unção que está agora sendo derramada, e eu oro por este, pelo marido desta mulher, sim, meu Deus, esse marido que está bloqueado em sua mente, bloqueado espiritualmente, talvez bloqueado na sua alma, e aí por causa dos bloqueios, das travas da alma, não consegue fluir na Tua presença, meu Deus, eu quebro todo o bloqueio, eu quebro agora toda a resistência espiritual, e eu declaro maridos convertidos, esposas convertidas, eu declaro filhos convertidos, filhos que estavam distantes da casa do Pai, eu declaro que eles estão voltando para casa, esses filhos estão voltando para a casa do Pai, mas sim, para a casa de meu Pai, a casa de meu Pai, há muitas moradas, disse e diz o nosso Senhor Jesus, Senhor, obrigado porque na Tua casa, na casa de meu Pai, na casa de nosso Pai, há muitas moradas, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, para que nenhum só se perca, sim, meu Deus, eu oro para que nenhum só se perca, e que se cumpra a Tua Palavra, porque o Teu desejo é que nenhum só se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Pai, libera, meu Deus, libera, Senhor, libera, Senhor, o Teu povo, para conhecer totalmente a Tua Palavra, para conhecer verdadeiramente a verdade, sim, meu Deus, porque a Tua Palavra diz que, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu Deus, nós te pedimos, tira todo o empecilho, Pai, tudo aquilo que tem impedido as pessoas de conhecerem verdadeiramente a Tua Palavra, de conhecerem a verdade, meu Deus, que todos esses empecilhos, todas as travas, todos os bloqueios, sejam quebrados, rompidos, destruídos em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós clamamos a Tua presença, neste momento, nós clamamos pela Tua presença, neste momento, e eu te peço, meu Deus e meu Pai, seja a rocha, a cidadela, o libertador, o refúgio, de todos aqueles que estão talvez desesperados, porque a Tua Palavra diz, no Salmo 18, no versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, Senhor, que isso seja uma verdade, em cada vida, em cada coração, meu Deus, eu tomo autoridade, agora no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, e eu reprendo, meu Deus, todo medo, pessoas que têm medo, talvez até mesmo, de se entregar a Ti, ó Deus, é, existem casos, de pessoas que têm medo, de se entregarem totalmente, a Deus, meu Deus e meu Pai, nós declaramos, que todos esses empecilhos, toda resistência espiritual, tudo isso está quebrado, agora, e essa pessoa, ela está se entregando, totalmente, na Tua presença, essa pessoa, está se entregando, agora totalmente, diante do Teu altar, e eu sei, meu Deus, que este homem, que esta mulher, jamais serão, os mesmos, meu Deus, obrigado pela Tua unção, Pai, e eu Te peço, meu Deus, agora, toca aqueles que talvez chegaram nesta live, ou talvez estejam agora chorando, quantas mulheres, será que não estão chorando pelo marido, quantos maridos, será que não estão chorando pela esposa, ou talvez os pais chorando pelos filhos, ou os filhos pelos pais, ou talvez este jovem, chorando por causa de um relacionamento, que foi, que foi, que foi, que foi, acabado, que foi, que foi terminado, talvez este jovem, esteja sofrendo, ou talvez esta jovem, ou talvez ambos, obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra diz, bem-aventurados os que choram, porque serão, consolados, Pai, no nome de Jesus, eu oro, eu rogo a Ti, Senhor, por consolo, meu Deus, consola, cada vida que está aqui, Senhor, fortalece, meu Deus, fortalece, Pai, fortalece este homem, fortalece esta mulher, meu Deus, eu Te peço, Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, faz para a Tua glória, Deus Pai Todo-Poderoso, nos ensina, Senhor, a ouvirmos a Tua palavra, Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual, Pai, meu Deus, faça com que os nossos ouvidos, estejam atentos a Tua voz, meu Deus, e que o nosso coração, Pai, esteja inclinado ao Teu querer, à Tua vontade, meu Deus, chega de andarmos errantes, Pai, chega de andarmos errantes, meu Deus e meu Pai, pessoas que ficam oscilando na fé, Pai, meu Deus, ensina-nos a ouvirmos a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, Senhor, nos permita, Senhor, nos permita caminharmos desse jeito, Pai, Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, e declaro, que as Tuas mais ricas bênçãos, estão alcançando, cada vida, cada família, agora, alguém pode dizer, mas profeta, a causa que eu estou, que eu estou enfrentando, é impossível, aí eu digo, a palavra de Deus diz, em Lucas 1,37, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, aí alguém pode dizer, mas eu não tenho promessa, não, isso não existe, só não tem promessa, quem não quer saber de Deus, só não tem promessa, quem nunca parou para ouvir de Deus, só não tem promessa, quem não ama Deus, só não tem promessa, aquele que não quer saber de Deus, mas você quer, você tem promessa dele, Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, sopra agora sobre cada vida, eu peço, meu Deus, agora eu oro, Pai, por pessoas que têm sido perseguidas, perseguidas por injúrias, por calúnias, por difamação, mentiras, falso testemunho, a tua palavra diz, em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados, os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino, dos céus, Senhor, muito obrigado Pai, muito obrigado, porque neste momento, vidas estão sendo restauradas, Senhor, nós não estamos aqui orando, para um Deus de madeira, um Deus de pedra, um Deus de cerâmica, um Deus de ferro, ou qualquer outro metal, não, nós estamos orando, ao único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador dos céus e da terra, ajuda no Senhor, ajuda no Senhor, porque muitas vezes, o nosso coração, ele duvida, e muitas vezes, o nosso coração, ele quer ver as coisas, ele quer ver as coisas, porque não consegue crer, Senhor, nos ensina, o que realmente é necessário, Pai, e a tua palavra diz, em João capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados, os que não, viram, e creram, o Senhor, o Senhor nos ensina, a vivermos por fé, talvez essa mulher, não consegue ver, nenhuma mudança ainda, na vida do marido, mas, o Senhor já está trabalhando, talvez este homem, não consiga enxergar, uma diferença ainda, nos seus filhos, na sua esposa, que talvez esteja, num quadro de depressão, e você tem orado, o marido, desta mulher, você tem orado, pai, destes jovens, destes adolescentes, destas crianças, eu não sei, e talvez você não consiga ver, diferença nenhuma, eu quero declarar, que mesmo você, não vendo diferença, Deus já está trabalhando, Deus, já, está, rompendo, a Bíblia diz, rendem graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidos, entre os povos, os seus feitos, Senhor, nós te agradecemos, por tantos milagres, pai, por tantos milagres, tantos milagres, em cada uma das nossas lives, Senhor, e eu sei que neste exato momento, o Senhor está operando milagres, eu sei que neste momento, a insônia está caindo por terra, sim, meu Deus, sim, meu Deus, eu creio que a insônia está caindo por terra, e essa pessoa, que talvez não dormia direito, há muitos anos, como estes dias orei por um Senhor, meu Deus, que não orava, ele não dormia direito, nos últimos 40 anos, Senhor, quando a família me contou, eu só conseguia acreditar, porque eu os conheço muito bem, e sei que eles não teriam motivo nenhum, para falar algo desse, desse tipo, e dessa proporção, então, meu Deus e meu pai, se o Senhor tem agido com tamanho poder, a ponto de pegar um homem, que já não dormia, normalmente, nos quase, ou nos últimos 40 anos, e se o Senhor o curou, como que num estalar de dedos, o Senhor vai fazer isso agora, na vida de cada homem, de cada mulher, que talvez sofra com insônia, com perturbações noturnas, meu Deus, obrigado, porque as vidas estão sendo agora livres, liberadas, ninguém mais permanecerá preso, ninguém mais, continuará debaixo das prisões, das garras, do inimigo, mas todos agora vão dormir, o sono dos justos, ah Senhor, se a tua palavra diz que, o justo, ele deita a cabeça no travesseiro, e dorme, e ele deita em paz, por mais que exista, grandes conflitos ao seu redor, ele deita em paz, mas por quê? Porque no Salmo 125 diz, que os que confiam no Senhor, são como um monte de ciência, um que não se abala, mas permanece firme para sempre, ou seja, essa pessoa sabe, que pode acontecer tudo ao seu redor, mas ele não será atingido, e se for atingido, não será abalado, meu Deus, ensina-nos a vivermos, este nível de fé, chega meu Deus, chega de vivermos, uma mesmice, algo monótono, algo morno, nós queremos viver o fogo do teu Espírito, Senhor, sim, meu Deus, queremos ver o fogo do teu Espírito, trabalhando nos casamentos, nas casas, nas finanças, meu Deus, meu Pai, nos ensina, Senhor, a sermos perseverantes, a suportarmos a aprovação, porque a tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, versículo 12, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, por quê? Porque depois de ter sido aprovado, ou seja, o Senhor nunca nos permite passarmos pela aprovação, sem ter em teu coração o desejo de que sejamos aprovados, e não só sermos aprovados, mas de, talvez no meio do caminho, recebemos a provisão que precisamos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Deus, que esta noite seja diferente para todos os que estão aqui, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que sextas-feiras à meia-noite é um momento muito emblemático, um momento onde aquelas pessoas que, de forma equivocada, vivem debaixo do ocultismo, vivem no ocultismo, esses sabem, aqueles que um dia viveram no ocultismo, e hoje estão na tua presença, meu Deus, sabem o quanto é emblemático esse momento da meia-noite, de sexta-feira, por isso nós temos essa oração aqui às sextas-feiras, estamos aqui para declarar que o Senhor, nosso Deus, é Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que Jesus Cristo é o Senhor do universo, e por mais que seja um momento complicado, este horário de meia-noite às sextas-feiras, nós declaramos o mover de Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, Senhor, nós não permitimos o trabalhar das trevas, nós não permitimos que Satanás trabalhe neste momento, contra as casas, contra as famílias, contra o governo, contra as finanças das pessoas, contra a economia do país, do estado, da cidade, independentemente de estado, ou cidade, ou até mesmo de país, onde as pessoas estão vivendo, eu declaro, meu Deus, a Tua intervenção, sim, intervenção que vem do alto, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, Pai, eu oro, Pai, para que haja verdadeiro encontro contigo, que todos nós tenhamos o nosso coração agora cheio, cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, cheio da Tua manifestação, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por este momento especial de oração, e eu sei, meu Deus, que o Senhor está fazendo muito além do que nós podíamos imaginar, obrigado, meu Deus, pela Tua presença, obrigado, meu Deus, pelos milagres que estão acontecendo agora, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, e agora eu quero orar junto com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, minha ovelha querida, eu vou orar o Salmo 91, e eu vou orar o Salmo 91, sete vezes, serão sete vezes, e eu quero que você, eu quero que você ore comigo, as sete vezes, não desligue, pensando, não, o profeta vai orar a mesma coisa, fique comigo até o final, e Deus vai manifestar, se você pode, feche ainda mais os seus olhos, e abra ainda mais o seu coração, e eu vou então, por sete vezes, declarar o Salmo 91, como um ato profético, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e debaixo de suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço, por tamanho mover, e eu declaro então, cada uma das minhas ovelhas queridas, homens e mulheres, que permaneceram comigo até o final desta oração, meu Deus, que a tua poderosa mão, esteja sobre cada um deles, e se você recebe, e ainda está aqui comigo, fale em voz alta, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, escreva aqui nos comentários, se você pode, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, a paz de Cristo, tchau, tchau.